E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast E já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom Que vai facilitar a sua entrada nesse meio Então acesse o segundo link na descrição E confira já que a oportunidade é muito boa Vira aquela sociedade dos animais ali, né? Se a gente conseguir... Eu acho que... Eu gosto desse rolê de você dar mais importância à vida animal Tem um... Foi uma razão política, completamente política Não tem nada a ver com a vida dos cachorros Mas o efeito que isso teve foi muito positivo Uma prova é que a lei funciona, né? Põe na lei e esse negócio muda a vida das pessoas Como elas agem, né? É, aqui no Brasil a galera às vezes mata cachorro a pica aí A menos que você esteja proibindo alguma coisa Uma canetada pra proibir alguma coisa não funciona muito, né? É, aí causa distorções As drogas estão aí pra provar que não funciona Quando o cara quer, ele vai fumar a maconha dele Ele vai usar... É muito louco, porque eu lembro a gente conversar com um brother Que morava na Holanda Era um amigo em comum que eu tinha com uma amiga minha E ele tava falando como é que era a parada De que lá é tudo legalize Tipo, todas as drogas possíveis lá na Holanda É meio que legalize E você tem a opção A galera pode checar Acredito que seja isso mesmo É o que ele me falou Não sei o que ele mentiu pra mim Mas você tem a opção Tem que ter um instituto de checagem do flow É, não... Três caras ali... Não, ainda mais porque tudo que eu falo Depois os caras vão fazer react falando tudo que eu errei A galera gosta de fazer isso Mas então é por isso que é bom deixar as ressalvas Mas pelo que ele me falou Lá você tem a possibilidade, tipo assim De ir num lugar ali do governo Pra usar a droga controlada Tipo, vai vir a enfermeira Vai aplicar a parada em você Heroína, foda-se É, qualquer droga Você vai aplicar em você As drogas que são permitidas lá Mas tipo, vai aplicar em você Tem toda essa segurança De você não precisa fazer algo Escondido fora da lei Porque você tem a possibilidade de fazer isso controladamente Tanto que tem um canal holandês Que os caras testam drogas Eu já assisti a um canal Acho que é Drugs Labs Se não me engano É um canal holandês Que os caras, tipo, testam Tipo assim, hoje a gente vai tomar A gente vai fumar DMT E aí, tipo, eles vão lá Tipo, ó Aí eles explicam Eu nem sei o que é DMT Serão? Cara, DMT Você quer explicar? Você manja aí Você é o droguinho Não, tanto eu nunca usei Caralho Mas eu não sei não Por que você está soando, boneca? Não, mas eu sou Mas não é mentira O Pica-Pau fumava TNT Eu nunca O DMT Não, é que fala que o DMT É a Tem a parada da molécula lá De Da natureza Do sei lá o que Fala que quando você Você usa DMT É uma droga É um Você fuma, né? Você pode fumar Dá pra fumar Bom, basicamente Você em 10 minutos É teleportado pra outra dimensão O DMT, se não me engano Ele é o princípio ativo da Ayahuasca também É, pô O DMT tem até em alface, entendeu? Só que no caso Nosso estômago tem enzimas Que bloqueiam o DMT do alface, entendeu? Mas se você não tivesse Viu como ele manja? Viu como Droga Só fiquei pensando Ele tá enviando esse alface O legal do DMT É que A maioria das pessoas Elas Dizem ter a mesma experiência Tomando DMT Elas falam que A conexão, né? Com o mundo Com a natureza Eles falam que Eles enxergam os serizinhos Em outra dimensão E aí tem E todo mundo Meu tatuador Fumou essa porra Fumou? Fumou pra mim Que ele foi pra um lugar louco Que ele se conectou Com coisas loucas E aí desenhou tudo em você Depois Não, ele desenhou o Goku O Shiryu Esse aí ele tava sóbrio Ele tava sóbrio Mas esse do DMT Do Drug Slabs Eles explicam tudo Aí eles vão lá Tipo Eles falam qual que é a forma certa A gente vai fumar Eles dizem Ó, você precisa Tá tranquilo Tá sei lá o que Ó, vai pra um lugar Eles vão lá No negócio Fuma E começa a falar Os efeitos Pra galera É, tipo Ó, agora eu tô sentindo Enquanto tá rolando Tá rolando É, não É total E como lá é legalize Total Eles podem Então eles falam Não, agora eu tô indo isso Aí sei lá o que E aí eles vão descrevendo Etapa por etapa Da brisa Que eles tão sentindo Que da hora Vamos ver essa porra É, se eu não me engano é isso É Drug Slabs Acabou com a vida do Monark Porra, mas Já tem um crack Não é aquele bagulho Que é Que tem a ver com sonhos E o caralho Então, ele é um Um negócio que você produz Quando você tá dormindo Pra sonhar É, pra ilucinar Eu acho que é Se quiser pesquisar aí É isso mesmo? Eu lembro de ver um documentário Sobre isso Que os cientistas tentavam Entender Que era uma molécula Que todo ser vivo produz Então, a gente quando tá dormindo E que quando você fuma isso Você entra na vibe De todos os outros seres vivos Caralho É, uma parada Tão me incentivando A galera a usar drogas Não, não usem drogas Você já usou alguma droga? Não Nunca, nenhuma? Não sou Eu bebo Eu tô consumindo uma agora Se chama hidromel Eu nunca imaginei o Iberê Tomando um porre Eu também nunca tinha imaginado Ele de motocicleta na Argentina Mas eu não Eu bebi um pouco Quando eu tava na faculdade Eu não bebia Pra você ter uma ideia Eu era abstêmio Não tomava álcool Abstêmio? Abstêmio Abstêmio? É, não tomava nada Mas aí depois que eu casei Com a Mara Que eu bebi mais Mas aí um dia eu cheguei Pra lidar E aí depois os dois filhos Caralho Que é cancelar o casamento do cara Agora com dois filhos Agora ferrou Mas é Pouquíssimas vezes Eu enxergo Eu tô falando A minha mulher Bebe as paradas lá Pra lidar mesmo Com você Com as meninas Mas acho que aí Eu uso errado Dessa sinistra Quando você usa pra lidar Com uma condição da sua vida Aí que é o problema Tem só pra se divertir Pra socializar talvez Não sei Mas não, cara Eu só bebo E aí E eu não encho muito a cara também Bebo pouco Porque também você bebe pouco Quando você bebe um pouquinho a mais Já é verdade É, você tá desacostumado Não, mas o monarco é a exceção Que ele bebe pra caralho E toda vez ele fica muito torto Ah, eu não tô torto agora Eu não tô torto agora Por favor Mas você nunca teve curiosidade De experimentar uma droga? Diferente? Cara, eu não tenho Muita curiosidade Você já te chegou pra pensar Que a sua consciência Ela tem um limitador Que é a sua condição Um padrão de existência Como ser humano Mas existe um Algo que tira esse limitador Sim, sim Mas o que eu acho Uma vez um amigo meu Falou que Que ele ia Todo dia Ele fumava um